Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. Na verdade, o Portal Responde. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu ensino através dos cursos e treinamentos do Portal Sublimático. Se você que assiste esse vídeo agora desconhece o processo de sublimação ou começou agora as suas pesquisas, é muito importante que você tenha a base do processo de sublimação. Eu compartilho todas essas informações num manual que eu dei o nome de Primeiros Passos para Sublimação de Produtos. Eu vou deixar o link para download na descrição desse vídeo. É só você clicar, vai carregar uma página e você pode fazer o download desse manual. Então vamos lá, a dúvida de hoje é do Zelino e ele diz o seguinte. Eu preciso de uma informação, se for possível, amigo. Eu estou comprando uma impressora Epson L220. Ela é boa para sublimação? Eu vou dividir a pergunta dele em duas partes. Sim, a L220 pode ser uma impressora boa para sublimação, mas é muito importante a gente saber que a Epson não produz impressoras de pequeno formato, impressoras A4 e A3, para o processo de sublimação. A tinta original do equipamento não é sublimática. A Epson atualmente, estamos em 2017, quando foi gravado esse vídeo, a Epson não possui impressoras de mesa com tinta sublimática, apenas máquinas de grande formato. Então é muito importante saber que nós estamos, na verdade, inserindo uma tinta que não é original do equipamento. E a gente entra na segunda parte da pergunta dele. Outra pergunta, se eu comprar uma impressora na loja que é muito mais barata, eu consigo pôr a tinta sublimática em casa? E qual o procedimento? A minha recomendação é sempre que você compre a impressora em uma loja especializada em sublimação. Nada fisicamente alterado na máquina. Você pode, por exemplo, comprar uma impressora em uma loja qualquer e simplesmente adicionar a tinta sublimática. Você pode seguir o passo a passo do próprio manual original do equipamento, e ao invés de abastecer com tinta original, inserir a tinta sublimática. A questão é que você não terá todo o suporte e será você o responsável pelo equipamento. Quando você coloca a tinta original, você tem a garantia do equipamento. Quando você coloca a tinta sublimática, que é uma tinta paralela e não original, você perde a garantia e o suporte desse equipamento. Então eu recomendo que você compre a impressora, tinta, papel sublimático e o perfil de cores no mesmo lugar. Outro detalhe, sabe por quê? Quando você compra a impressora em um lugar, tinta em outro lugar e papel em outro lugar, você muitas vezes não tem o perfil de cores. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que diante de qualquer problema, onde você comprou a impressora vai culpar onde você comprou a tinta. Se você tiver problemas com tinta, vai culpar a questão do papel da impressora. Um vai culpando o outro e você não vai ter uma solução. Comprando no mesmo lugar é com uma única pessoa que você vai conversar para solucionar o seu problema. Seja na impressora, seja com a tinta, seja com o papel ou com o perfil de cores ou um problema geral. Por isso eu recomendo que você compre uma impressora num local que é especializado em sublimação e não em lojas comuns. Mas você pode comprar a impressora aonde você desejar, mas sabe que você será o responsável pelo resultado final. Diante de tantos problemas pela falta de conhecimento que você vê pela internet, eu acredito que você deva evitar cada um dos riscos que eu apresentei aqui. Então compre tudo no mesmo local para você evitar qualquer transtorno futuro. Certamente a dúvida do Zelino foi também a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para colaborar com esse canal. Se gostou desse vídeo, certamente vai gostar desse outro vídeo aqui. Sucesso? Um grande abraço e se inscreva no canal. Se inscreva no canal.